Criadão, aí ó, clima de muito sol, muito calor e por onde anda a produtora baladeira? Ah, lembra que ontem nós mostramos aqui que ela estava seguindo em direção à Ilha do Mel? E ela foi pra ficar em camping, dormir em barraca e curtir tudo que o lugar tem de lindo. Claro que ela vai dividir tudo isso com a gente, com você telespectador do Balanço Geral. Você quer ver o que ela anda aprontando por lá? Então ó, bora lá. Marcela Carvalho. Gilbertão, hoje eu estou de folgas e hoje eu tô aqui em Paranaguá e eu vou pegar a Bacapara, a Ilha do Mel. É isso mesmo e eu vou mostrar um pouquinho de como é que vai ser. Bora lá? Gilbertão, ó, hoje a aventura vai ser um pouco diferente, eu vou acampar na Ilha do Mel. Gilberto Ribeiro, olha, a barca já tá ficando cheia. Daqui a pouco a gente sai aqui de Paranaguá. Mais ou menos uma hora e meia de viagem e vamos seguir. Gilberto, olha só que bacana, já estou aqui em Contal do Paraná. Estamos quase chegando na Ilha do Mel. Daqui a pouco eu faço mais detalhes dessa viagem, essa aventura aí pra você. Já chegamos aqui na Ilha, agora vamos pegar as bagagens, né? E bora pro camping. Jibá, eu já tô aqui, ó, na Sonho Dourado, um camping que vem uma galera aqui. A galera que quer curtir, não quer gastar muito, né? Quer fazer uma coisa mais roots. Tô aqui com os meus amigos que vão acampar comigo. Aê! Olha, ó, minha barraquinha. Ai, 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 vou mostrar. Dá pra dormir aqui, que é uma maravilha. É maravilhoso. Confortável. Não tem erro, entendeu? E agora a gente vai pra praia pegar um sol, porque Curitiba não dá, né, pra tomar, pegar um bronze. Então eu vou pra lá e vou mostrar o que que eu vou aprontar lá na praia hoje. Jibá, mulherada aqui, ó, tá forte. Então aqui, ó, a gente tá indo em direção à praia. A galera que surfa já tá equipada ali. Eu não surfo, mas eu vou aprender hoje. Eu garanto pra você, ó. É uma promessa. Ih, meu Deus, agora eu tô em casa. Que maravilha. Essa aí mancha bem, né, hein? Não dá. Não dá pra mim, cansa aí. Você tem que remar, tem que bater perna, tem que ter fôlego. E eu não tenho nem equilíbrio pra subir na prancha, Gilbertão. Eu tô precisando fazer uma academia contigo, porque tá difícil, entendeu? Não consegui hoje, mas acho que até o final do feriado não é possível. Até o final eu vou ter que ter um mal dia pra contar a história, né? Eu mereço, né? Eu mereço, eu vou me esforçar. Eu prometo. E agora eu tenho que ir pra casa, né? Porque, ó, tá acabando o dia aí. Daqui a pouco, um pôr-de-sol lindo, com certeza. E como eu sou a produtora baladeira, nada mais justo do que eu aproveitar a night nessa minha folga, não é mesmo? E aí, a gente já tá a caminho aqui, ó, da balada. E não é esse glamour todo, não, que tem em Curitiba. Aqui é trilha mesmo, escuridão. Não tem luz, Gilberto, mas é assim que é bom. Música Música Tá, vai, porra, que dá, que dá, que dá pra ver já